VENTOS QUE MOVEM MUÍNOS DEUSES OCUTOS NO AR QUAL DENTRE TANTOS CAMINHOS DEVEMOS TRILHAR NÓS QUE TENTAMOS NÃO SER COMO ESSE MUNDO PERDIU SE MUDAMOS FOI SEM NEM SABER POR EMOÇÃO TÃO SUTIL CADA TEMPO EM SEU TEMPO DE SER NOS SEDUZIU RIOS QUE DESCEM SOZINHOS DAS CORDINHEIRAS AO MAR QUANDO ESSES NOSSOS DESTINOS IRÃO SE ENCONTRAR NÓS QUE TEMOS JÁ NÃO DEVEMOS A SER FELIZ JÁ NÃO DEVEMOS SOZINHOS UM DIA FAREMOS NASCER VENÇÃO VENÇÃO DA MESMA RAIZ ESSE FILHO ESSE FILHO QUE VEM APRENDER A SER FELIZ ESSE FILHO ESSE FILHO ESSE FILHO ESSE FILHO ESSE FILHO ESINHOS AOS ESTA-DIS ESSE FILHO ESSE FILHO ESSE FILHO Obrigado.